Tosta aqui, comida... Não é mais comida, não faz mal a ninguém. E vamos dar ele, né? Quero acabar com a distração doméstica, eu ensino a minha milícia de bandidos, brigandos e matos para continuar e fazer o seu trabalho. A compreensão e a ordem foram restaurados, e a população do Hamlet foi chamada para mais... É quem me manda áudio três da manhã, velho, meu amigo. Peraí que eu já escuto. Ok, só responder aqui o maníaco, que ele mandou áudio três da manhã. Prato, tope a gente. O cheiro de sulfato e de pedaço fica no ar. A máquina da guerra está fechada. Uma honra. Esperando para ser gastado. A natureza, uma vítima da corrupção. Formada com desintenso. Aqui é Vapt-Vupt no boss. Que isso, virar godioso. Essa perração é nova. Sumidão. Sumidão. Ah, velho. Pô, eu vou a marcação, cara. Aí de fudei, hein? Beleza. Beleza. Beleza, gente. Tranquilo. Se você fizer alguma coisa assim, vai. Mas se a gente tiver com vontade, não acerta ninguém, não. Vamos morrer aqui no primeiro combate. Pega o Solar Blessing. Pega o Solar Blessing. Pega o Solar. Pegue o Solar Blessing. Segura o Solar Blessing. Falta o Solar Blessing. A sua formação está rompida. Vai variar a APT. O estresse do bola já está na metade aqui. Beleza, o cara invocou um negócio com um formato muito estranho aqui. Ah, que bonito esse negócio aí. Tira o cara que dá esse TGS pelo menos. O cara desabilitou os que o de cura. Só isso que ele fez. Confidência surge quando o inimigo cria. Finalmente. Puxou outro negócio de formato extremo. Que foda que esse bicho tem esquema muito alta. Puxa essa vantagem. Dê-lhes não um quarto. Coloquei o skill de cura do meu fantasmin então. Puxa essa vantagem. Olha o tanto de status na Artemis. Exposado a um ataque de morto. Puxa essa vantagem. Meu amigo cara. Não é possível um negócio desse. Puxa essa vantagem. Puxa essa vantagem. Destrua. Eles. Todos. postos. Ai ai. Você ta louco? Aqueles cinquenta milhares podem ser veldes. Eles podem ser batidas. Já não tenho vida para tancar o canhão Não é o que eu tivesse né, mas Esse time que está errando tudo aqui Esquece O canhão vai acertar a gente de certeza Aqui eu vou marcar o cavaleiro Ai Já não tem vida para tancar isso aí Beleza, não pegou nela porque Ai ai, que maravilha Grievous injury Palpable beer Vamos lá, tirar status Atordoar ele não é possível, posso proteger Vamos lá, proteção nos dois aí Um momento de clareza no ombro da chuva Bom demais Tentar matar o... Ok, focado aí, não sei o que faz Mas... Também está morto E aqui continuamos errando É bom que eu continuo curando o pessoal Vamos embora E aí Caraca, ia acertar nada Parcero Tem um esquiva Ah, tem tempo O que é isso? Horrores fãs! Bratilhado e vindo para a merda! Uma recompensa linda... para uma tarefa bem realizada. O caminho está fechado. O caminho está claro. Precisa apenas a força para seguir. Chuva de peste. Tem que pegar esses caras aí. Nossa, 5 rodadas ali. A gente tem que tentar atacar isso aí, mas vou usar a cura do que está com pouca vida, no caso só o golo. E aí a gente dá um... Só o necessário, boa. Fala aí, Futebol, boa noite. Fala pela presença aí até amanhã. Agora vamos no outro lá atrás. Vamos tomar essa chuva de peste aí que ele está jogando. Receba. Golem acerta lá atrás. Golem acerta lá. Devitamos uma chuva de peste de novo. Porrada no primeiro. A gente está com cinquenta por cento de proteção, velho. Vamos delay ali. Vamos matar com o Flash no próximo. Ele é mais chato que esse aqui. Esse aqui é normal do mapa. O outro ali dá mais level alto. Pera que agora que chegou na frente não conseguiu atacar ele né Boa Você atacou um de vida Pega esse momento. Pega esse momento. Pega esse momento até o fim da tarefa. Reconhecimento me ajuda aí hein Huddled juntos, vertigo e vulnerável, ratos em uma caça Hummm Reduzed 3x em 20. 20% de habilidades de cura 4 combates mais proteção. Isso é bom Recém-ensegramento, patch aumentado pra caramba Vamos nesse. E aqui a gente coloca esse 10 de prisão quando tiver stealth, mais chance de monstros surpresos Parece bom Ainda tem esse momento crítico e o desestresse. O desestresse dele E esse aqui de tomar dano de estresse vai pra ele também Cheio de buff em golem, vamo lá Agora a Mimir É só sequer Vamos embora né O combate fica alto A estrela da roda foi nascida No irrediense, possamos encontrar uma vitória Não é aqui Então é pra cima Meio que os buffs duram tudo o combate Senão já tinha saído Por favor que não tenha combate ali em cima Só o boss direto Não teve conhecimento de novo Ah velho É chegado de boaça lá Eu vou ficar jogando cura mesmo que é pra gente chegar full life lá Melhor Aqui você vai Ok, esse outro maninha aqui Trabalhar os olhos Vídeo O fim se aproxima Boa Muito bem Gol trick É nem preciso jogar flash Eu vou ter que pegar um negócio lá na estação aqui perto de casa Não é uma coisa que ficou ainda com a minha ex lá e tem que lá pegar Fazer o que Fazer o que né É meu É bem É É É É É Não, não é louca Não, acho que ela não é, mas não é louca Como a vida se esforça, os terríveis visitantes de vazio se reviverem Só mais 8 de vida essas graças Eu pego o solar blessing agora Ok Nossa Errou Tomou Modelo ilimitado Porra Acertar de novo Boa Agora foi Ah essa frase do Coringa é balela Uma tecnologia maravilhosa Uma ferramenta de destruição Muito tranquila Cover Um Super Edição És Escrever A E Precisão É Qualquer É Aqui Quando A A É Agora todo mundo que possível Vai atirar naquele rapaz lá atrás Boa Mas tem assim Flechinho Bicho do tanque da para ver os canhão Só para garantir Mata ele Quando ele não estiver vivo Ele se atira Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Reforços da superfície Se der um tiro vai morrer todo mundo Tira ali de novo Putz Já errei a primeira flecha Errei o segundo ataque Aqui Não vou poder me curar Porque tenho que matar o cara do canhão Ele tancou Desgraçado E agora Ele tem que dar uma posição ainda Ah não tem não Fodeu Morri Bum Todo mundo morreu E agora O teste E agora O verdadeiro teste Tenha rápido Ou expire Ai ai né Golpo fatal no gol Vai tomar no Dois miss Cara Dando Aqui O que mais Ainda Dois 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 É, vai ficar difícil. Dois que batem em área, né? Ai, ai. Um ataque singular. Puta, que pariu velho. Não tem ataque que eu mate ele. Morrendo. Eu perdi um monte de item bom aqui. Dois esquivaram, pelo menos. Então dá pra esquivar desse ataque, vamos saber. Com medo faz sentido. Tancou, boa. Existe firme e airtame. Vai dar tudo certo velho. Bota só dois tapas pra ver, talvez. Nossa, vai... Mano. É impossível isso, cara. É impossível, cara. Isso não é RNG mais não velho. É impossível. Mas só dando 16 dano que ela vai matar. É melhor eu dar um tiro. Nossa, mas eu não vou tocar outro tiro velho. Nossa, obrigado Deus. Ai, caralho. Nossa, mas eu não vou tocar um tiro velho. Minha mão se derrubou de ficar desfazida. Hum, o pior é que eu não preciso jogar a flecha nele, hein? E eu não preciso jogar nem a cura, porque eu estou em posição 2 agora. Então eu estou... Estou num momento muito bom aqui. Não consigo fazer nada, vou ter que perder o turno. Se você atira 9, você mata. Os brigandos estão fechados. A nossa crença família é, de novo, um símbolo de força. O sucesso tão claramente imbuído. Ou é que eu estou livre desse bosta, estou livre. Um bosta chato, velho. Que é um erro, você toma um dano na pt inteira, hit kill, quase. Nossa... Não, daqui a pouco o gola em volta, estou de boa. Só remendar. Agora é o Guterick. Agora é o Guterick. A CIDADE NO BRASIL 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 MÀ CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL McCOR bit, TELA FAIiem O MÁS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ACIDADE NO BRASIL Infelizmente ele não morreu Cacete Sala secreta aqui Nossa, essa chance de desarmar tão baixa que vocês estão aí Time level 6, desarmar 70% Já que não tem combate na próxima, vou acampar lá na frente Vou arriscar aqui, andar mais um pouquinho Já foi punk a primeira parada Beleza Mais 3 de velocidade em combate, vamo Eles tem encerramento, peste, movimento, finalidade, vamo Menos dano de estresse, 4 combate, bora Pode ser pra suporte E aqui eu devolvo para o Gael É isso Se o papim estiver certo, ele está na sala de cima Se o papim estiver certo, ele está na sala de cima Se o papim estiver certo, ele está na sala de cima Então, vamos encontrar ele agora É, está ali É, está ali Deixa eu ver o que tem na sala secreta aqui Que eu tenho chave ainda É, está ali Fica, é, não é? É, está ali É, não é? Mas, não é, não é? se não tem nada. Dá um medo desse negócio da galera mexer sozinha. Olá, boss. O bom desse boss aqui é que ele lhes dá dano de sangramento em todos eles, em todas as partes. Ui, o dano tá bem... Deixa eu devolver o carinha. Marca qualquer parte do fundo, que você vai dar dano aumentado nela. E aqui... Cura em grupo. Caso crítico manda cura individual, mas fora isso é cura em grupo. Boa, todo mundo pegou o sacramento aí, aí que é bom. É, acho que vou ter que mandar uma cura individual ali. O negócio tá começando a apertar pra nossa arqueirinha. Todo mundo querendo nela, velho. Ainda tem negócio de cura pés aqui, eu acho. Agora aproveita a marcação e... T.I. F*** só 12, velho. Tentando não, conseguindo, né? Tentando não, conseguindo, né? Beleza... Cor em área... Essa boss aqui é que eu tenho cuidado de matar. Mas eu morrer já, é só de sangramento aqui depois. Falou, Zundo. Daqui a pouco eu tô indo também, velho. Boa noite, bom descanso. Só queria matar esse boss hoje. GG! Agora falta o boss da ruína e um da enseada. E o do vampiro e o da Darkest Dawn. Aí o jogo acaba, depois de 57 milhões de horas. Soluços. Nossa, o tirador está soluçando. Foda.